Olha lá, ué! E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, um vídeo do que acontece mano Todos nós sabemos que existe uma missão em que o Michael, ele meio que força a sua morte pra entrar no Nicrotério Pra resolver um assunto lá né mano E depois que você inicia essa missão, os doutores ali né, que vão fazer a autópsia no Michael E você tem que pegar eles, tem que imobilizar um, vocês conhecem essa missão O que a gente vai fazer galera? A gente vai saber aí o que acontece se a gente não reagir e não acordar lá no Nicrotério Mano, sabe que os caras metem o bisturi no bucho do Michael E a gente pode também mudar algumas coisinhas ali Na verdade tentar mudar algumas coisinhas ali nessa missão Enfim, se você conhece alguma missão, eu gostaria que a gente fizesse alguma coisa Comenta aqui embaixo, você me ajuda demais para os próximos vídeos nesse estilo, beleza? E se você joga um GTAzinho online no PC, sua plataforma é o PC Precisa de grana? Vai aqui na descrição, ShakeMods tem pacote de 750 mil a 20 bilhões Mano, vê o que se adapta a sua situação E você pode parcelar no cartão e pagar no boleto Então, bora lá galera Ver o que vai acontecer nessa missão aqui, sensacional Beleza? Ó, estamos dentro do saco O Zé Ninguém, Homem Branco, acima do peso 40 e muitos possivelmente cardíaco Vamos dar uma olhada Vamos lá Gordura acumulada nos quadris, abdômen Ó Pressione para acordar A gente não vai acordar, hein Vê Vê a descoloração fumante Eu sinceramente acho que você acordou Mas é uma coisa que todo mundo pode fazer Provavelmente um ou algum de vocês aí não acordou nessa missão E já sabe mais ou menos o que vai acontecer Já que vai ficar aqui Até agora nada, hein Prepara a serra E Pediu a serra, maluco Nossa, ele meteu um bisturi no meu bucho, velho Caraca Caraca, ele matou, velho Peraí, vou fazer um bagulho aqui Você acha que... Caraca Peraí, velho Não tem ninguém na mesa Não tem ninguém na mesa Olha, tem umas pessoas mortas aqui, ó Meu, amor Olha a cara disso, cara Caraca Será que eu consigo salvar o Michael Peraí Caraca Olha aí Olha isso Que isso, cara? Esse jogo é maluco Eu tô com uma morta agora, velho Caraca, eu tô com uma morta Eu troquei pra morta Olha aí a cor dela Será que dá pra ver alguma coisinha aqui embaixo? Caraca, moleque Eu tô até com o selo no pé ali, ó Cadê? Vamos ver a cara Meu amigo Isso não tá acontecendo, cara Que isso? A mulher tá com a garganta cortada Caraca, moleque Olha aí, velho Eu troquei pra morta E eu vim pro hospital Revivi Mano Eu vou voltar na missão, galera Eu vou voltar na missão Ó, beleza, hein Ó Ah, não dá pra sair daqui Peraí Não dá, não dá Aí, beleza É, tá batendo no... Que isso, cara? É o espírito É o espírito Não dá pra mexer naquele outro doutor Só nesse Não dá pra mexer naquele doutor lá, ó Eu tô na mesa ainda Peraí, galera Eu vou ter que congelar o tempo Se ele vai meter o bisturino em mim Tá, vamos tentar Trazer, colocar esse morto aqui Será que dá pra botar esse morto aqui? No meu lugar? Vamos ver Caraca, pessoal Tem um morto aqui, moleque Peraí, peraí Eu vou ter que... Vamos duplicar esse tio aqui Que a gente tá no corpo dele Aí Aí Beleza Certo? É... Aí a gente vai dar umas... Ah, não dá tanto pra donação pra ele Eita Ele pegou Ele pegou o bagulho na mão Êêêêê O cara voltou Olha lá Olha lá Olha lá Caraca, moleque Que loucura Enfim, galera Ele... Os caras matam ele, velho Peraí, peraí Caralho Matou Boa Boa Acertou Acertou ele Acertou Acertou, doutor Vamos ver Ó, os doutores estão... Boa, 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 boa Caraca Conseguiu acertar o doutor Vamos parar de tirar E agora? Vamos ver o que vai acontecer Ai, meu Deus do céu, velho Que loucura, cara Ô, mano Não tem ninguém na mesa Você viu ele Ele metendo bisturi no Michael Lá sem... Sem que tenha ninguém na mesa E agora? E agora, hein? Tá aqui os dois doutores Falecidos Caraca Crescentou um balaço De dinheiro nenhum ali, velho E não tem ninguém na mesa, cara Que bizarro Que bizarro, mano Aí, agora não tem missão Os doutores estão mortos Ai, cacete Galera, é o seguinte Eu vou acordar aqui pra ver Provavelmente vai aparecer, né? Porque é uma cutscene Mas é isso aí Se você não acordar Você é morto Simplesmente Olha lá Ué! Como assim? Eu tô com o doutor, cara Eu sou um doutor Vou embora Peraí Ai, me reconheceram Aí, ó Toma aí Tira do meu outro doutor Caraca Bugou minha mente Bugou minha mente, velho Bugou minha mente Tô bugado agora Caraca Tem um doutor agora me ajudando Que coisa bizarra, mano Maluco Que isso, cara? Virou uma zona Virou uma zona Virou uma zona Meu amigo Sai daqui Sai daqui Será que dá pra me subir aqui? Vamos lá no ponto que a gente tem que ir Vamos sair aqui Vamos sair Caraca, moleque Que loucura Aqui Eu tenho que pular aqui É aqui que eu tenho que pular, né? Eu tô todo bugado com essa missão, galera Aí, eu vou fugir pela janela Caraca, moleque Vamos ver como é que vai ser Ah, não dá pra fugir Vou fugir assim, então Vai Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Vem clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E pro assistir Até o próximo I say bye Bye